Música Oi galera, começamos o nosso dia de degustações para o casamento aqui em Florianópolis O nosso primeiro compromisso do dia é a degustação de drinks Então vamos experimentar vários drinks para a gente pôr no casamento Ainda hoje a gente tem a degustação dos doces e do bolo E aí eu vou mostrando tudo aqui para vocês Música Para iniciar a degustação a gente experimentou 3 jeans maravilhosos Que são esses 3 aí que eu estou mostrando para vocês Depois foi a vez das caipirinhas de frutas vermelhas E a tradicional, mas não menos importante, de limão também teve Depois da degustação 10 horas da manhã De vários drinks Música Agora a gente vai almoçar Como é que é amor? A gente forrou o estômago de bebida para comer A gente bebeu para não comer de estômago vazio É isso Música 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 Amém. Amém. Depois a gente foi visitar um restaurante, o sul da ilha de Floripa é muito famoso pelas ostras, e eu e o Guga somos apaixonados por ostra, então a gente foi nesse restaurante bem famoso por ser uma das melhores ostras de Floripa. Uma das coisas que eu mais gosto no sul da ilha de Florianópolis são as paisagens, tudo é muito bonito e paradisíaco. Olha a vista do restaurante que nós tínhamos. Gente, vai degustar tudo isso que tá aqui. Ai, olha que lindo esse bolinho, é um mini bolo, eu escolhi o recheio, a massa, aqui nós temos docinhos, deixa eu mostrar uma olhada. Aqui tem mais um bolo, depois eu mostro certinho, e aqui tem mais docinhos. Então, vamos começar a degustação. Amor, você está pronto para comer muito doce? Não, não é um bolo. O que é isso? A gente pediu pra degustar dois bolos diferentes, né? Esse daqui então é com massa de baunilha, com recheio de pistache e doce de leite. E esse aqui, essa empresa aqui mandou vários pra gente, ó. Esse aqui é de paçoca, esse aqui é creme de caramelo, esse aqui tem brigadeiro branco e frutas vermelhas, e esse aqui é brigadeiro preto, então mandaram vários sabores. Aí aqui também, os doces, esse daqui é uma empresa, essa daqui é a mesma do bolo, essa daqui é outra, pra gente degustar e escolher qual que a gente gosta mais pra colocar no casamento, né? A gente vai comer um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, né? Porque como vocês podem ver, se a gente comer tudo isso daqui, a gente vai morrer. Então, vamos lá. A gente não aguenta mais comer doces, olha quantos a gente comeu. Quatro. Deixa eu explicar, gente. Aqui eu e o Guga, a gente não é exatamente assim, pessoas que gostam muito de doce. Amor, toda vez que você tá aparecendo, faz assim. A gente não gosta muito de comer doce, a gente não gosta muito de bolo, a gente não gosta muito de doce no geral, assim. E aí, a gente sabia que na hora de degustar os doces e os bolos ia ser uma dificuldade. Por isso que a gente nem foi até os locais pra degustar, porque a gente ia passar vergonha. A gente ia comer um, dois, e não ia mais querer comer. Então a gente pediu pros locais entregarem pra gente, pra gente comer com calma. Isso aqui, gente, eu sei lá, vai durar uma semana. Repartindo com outras pessoas, porque a gente vai levar pra casa e repartir com a nossa família, né? Pra também saber a opinião deles. Mas assim, ó, a gente comeu quatro e a gente tá assim, ó, morrendo. É muito gostoso, muito bom, só que a gente não gosta muito. Então, dois é o suficiente, tipo, por hoje não dá mais. Mas é isso aí. Mas o bolo a gente já escolheu. Não é, amor? Já. Agora eu fiz um sinalzinho diferente. Não, meu lookito, como vocês já sabem, é da Shein. O, a sandalinha. Muito bonitinha, bem confortável. Eu até tava comentando com o Google agora há pouco que essa sandália aqui foi um investimento muito bom. Porque ela é bonita e confortável e eu consigo usar ela com vários tipos de roupa diferentes. E é isso aí, vamos partir o jantar. Carnaval. Carnaval. Galera, aqui, tudo é de pão lagosta. Então a gente tá comendo um lanche pão lagosta e maionese trufada. Muito bom, muito bom, muito bom, né, amor? Como é que vira a câmera? Sensacional. Gostou do sanduíche de lagosta? Bom? 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 Tchau.